Acorda pai, vem ouvir mais um acorde Pede licença ao Senhor pra escutar o meu grito O tempo parou pra um de nós Mesmo assim a tua voz há de ecoar na minha saudade Eu já não sou mais de uma criança Mas me encanto como tal ao me lembrar do seu aval Quando na minha inocência Não quero que você fique a mexer de mim Sou pequeno, Deus é grande, vai cuidar bem de você Só não dispenso a liberdade De gritar em qualquer tempo que você foi meu herói Acorda pai, vem ouvir mais um acorde Pede licença ao Senhor pra escutar o meu grito O tempo parou pra um de nós Mesmo assim a tua voz há de ecoar na minha saudade Eu já não sou mais de uma criança Mas me encanto como tal ao me lembrar do seu aval Quando na minha inocência Não quero que você fique a mexer de mim Sou pequeno, Deus é grande, vai cuidar bem de você Só não dispenso a liberdade De gritar em qualquer tempo que você foi meu herói Oh, lamento bem no fundo do meu peito É que não aprendi direito tudo o que você ensinou E esse meu pranto provei de um coração Afinado na canção que hoje eu fiz Pra te cantar A minha fé Com o brilho que aconteceu Você foi morar com Deus Numa outra dimensão A minha fé Com o brilho que aconteceu Você foi morar com Deus Numa outra dimensão Dizendo que o brilho que aconteceu Obrigado.